Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton, eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje vamos aprender como falar sobre viagens em inglês. Então escuta e repita as seguintes frases. Vou para Chicago no mês que vem. I'm going to Chicago next month. Não vejo a hora. I can't wait. Estou muito ansioso. I'm really looking forward to it. Estou muito animado. I'm really excited about it. Sempre foi um sonho poder ir lá. It's always been a dream of mine to go there. Eu sempre ouvi coisas boas sobre lá. I've always heard so many good things about it. Não vejo a hora de ir ao ou ver o. I can't wait to go to the, to see the. Eu parto no dia. I live on the. Vou ficar com. I'm staying with. Vou ficar duas semanas lá. I'm staying there for two weeks. Vou passar férias lá. I'm just going there for vacation. Vou estudar lá. I'm going there to study. Vou lá a trabalho. I'm going there for work. É uma viagem de negócios. I'm going there on business. É uma mistura de trabalho e lazer. It's a mix of business and pleasure. O que você quer que eu traga? What do you want me to bring you? Para onde você vai? Where are you going? Ah, é muito bom lá. Oh, it's nice there. Ah, eu sempre quis ir lá. Oh, I've always wanted to go there. Dizem que é legal. They say it's really nice. Deve estar. Você deve estar muito ansioso. You must be excited. É a primeira vez que você vai para lá. Is this your first time? Você vai a passeio ou a trabalho? Are you going there on vacation or on business? Onde você vai ficar? Where are you staying? Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class.